O piripiriense presencia novas medidas para o trânsito da cidade. A superintendência de trânsito do município, em parceria com outros órgãos, está realizando barreiras de fiscalização em ruas e avenidas. Todo mundo já esperava, já tinha vontade de um trabalho mais rígido em Piripiri. Como o país inteiro, Piripiri sofre um número muito grande de acidentes. Então, a nossa blitz é com esse objetivo de minorar os acidentes, regularizar as motos e os veículos, que são muito irregulares. Estão empenhados também na fiscalização o Ministério Público, Polícia Ordoviária Federal e Polícia Militar. As estatísticas comprovam que a grande maioria de acidentes hoje no Brasil são provocados por motociclistas. Sempre tem um motociclista envolvido. E aqui em Piripiri não é diferente. Então, a gente começou esse trabalho agora, visando principalmente diminuir o número de acidentes. Essa questão da moto sem placa, o motociclista sem habilitação. A partir daí, a gente vai intensificar, cobrar outras formas aqui para regularizar o trânsito. Mas, como eu lhe falei de início, o principal aqui, o nosso combate é a criminalidade. A moto ainda hoje vem sendo utilizada como o principal meio para cometimento de assaltos aqui em Piripiri. As novas medidas aplicadas no município estão refletindo na mudança de comportamento dos motociclistas, que passam a utilizar o capacete com mais frequência. O povo está colaborando, todo mundo já procurando andar direitinho, porque o nosso foco no momento é esse, capacete, placas. Depois nós vamos partir para a segunda etapa, que será a documentação, tanto do veículo como do usuário, do motorista.